Fala galera, tudo bom com vocês? E hoje eu vou gravar um vídeo sobre Free Fire Hum, nossa senhora, mano, espero que eu consiga, viu? Buenas, buenas, buenas É, mano, vai ser muito bom porque eu ia gravar de Bra... Nossa, eu filmei nada aqui Eu ia gravar de Brawl Stars, mas como eu vou assistir a nave aqui Eu vou gravar Free Fire mesmo Gente É... Falma galera, botei É porque eu tô... Bora lá Eita, foi mal Coragem Hum, uma boa Eu sou mal nobe, tá? Tô avisando Então nem liga pra isso que eu sou mal nobaço É... É que você vai gravar com pra mim Tem que ir pra não É bom! É bom! É bom! É bom! Deixa eu ver! É bom! É bom! É bom! Ai, papi, pariu de olhar. Droga. Eu gostei muito do meu avô. Igualzinho. Exame. Tô com sede. Tô com sede. Tô com água. Bora lá, voltei. Nossa, meu Deus, meu celular travou. G18. G18. Boa. 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 Porque não tem uma linha que está kaldendo, é o que você dá para pegar. Então eu vou abrir o que ele vai trabalhar. Você está em uma hora? É, vai. É, vai. Não, não vai. Eu não tenho mais de ganhar dinheiro depois de ver isso. Então, vou deixar o meu dinheiro em um grande conjunto de um amigo que está ganhando. Eu não posso tentar agora. Eu não posso falar. Eu não sei tirar, não. Tu não explica. Tu não explica, mãe. Tem que explicar, porra. Aquilo que você quiser. Hum, que bom. Nossa senhora. Aqui. Ah. É um pouco mais. É um pouco mais. Ficou com medo de meia de trás, aqui. É um pouco mais. Ficou com medo de meia de trás, aqui. Ficou com medo de meia. Ah, para que eu não quero pensar. Não quero pensar. Ai, isso é bom. Hum. Pau. Pau. Você tem que desabrasar, tá? Então, filho. Numa situação, para genial tá. Porque você não precisa passar. Por quê? Quem ligou comigo, foi em Tarantino. Lembra que falei que ia Tarantino? Não, deixa. Não, deixa. O que é isso, cara? Uma mão? Merda. Meu pai, mas boa. A ideia é da... São famílias. Sim. E vão três, hein? Claro que eu acabei de ter que pegar mais trabalho pra dar pra poder pagar todas as despesas. E eu sei que eu descrudei. Não, não. Mas isso não significa que eu morro no meu filho. Não morri, igual. Eu não sei. Olha. Mas é que... Não tem falta. Não passa por você na razão. Eu não acho como ele sabe o meu filho. Ele não tá conseguindo resolver o problema. Ai, ainda bem. Eu nunca mais contrate esse pessoal, por favor. A gente não pode deixar convidados e imprensa esperando desse jeito. Não. Tá começando a levar o cabelo. Oi. Obrigada pela presença de todos. Hoje é um dia muito especial. O Emporio Delícia lançou o seu primeiro chocolate. Primeiro produto de marca própria. E ninguém vai dar pra falar desse doce projeto. E a Ingenizadora do futuro. É a propriedade do Emporio Delícia. E prenda tanta nariz. Boa noite. 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 um papão dele, mas resolveu hum, só esse foi o vídeo, gente tchau um beijinho, falou e fui